Tristeza Sim A felicidade É como uma gota De orvalho Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai como uma Lágrima De amor A felicidade do pobre Parece A grande ilusão Do carnaval A gente trabalha O ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei Ou de pirata Ou de marinheiro E tudo se acabar Na quarta-feira Tristeza Tem fim Tem fim Felicidade Felicidade Sim A felicidade É como a pluma Que o vento Vai levando pelo ar Voa tão leve Voa tão leve Mas tem A vida breve Precisa que haja Vento sem parar A minha felicidade A minha felicidade Está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite Passando 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 Em busca da madrugada Fale baixo Por favor Pra que ela Acorde alegre com o dia Oferecendo beijos De amor Tristeza Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza não tem fim Felicidade, sim Tristeza Tristeza